Olá galera do bem, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês da maquiagem que eu vou usar agora na minha virada de ano, do 2015 para 2016. Eu vou usar essa paletinha linda e maravilhosa da Fenza a Barbie, que é a santa craquelada. E eu já fiz um olho e vou fazer o outro com vocês. Eu vou usar essa aqui, eu não sei se dá pra vocês verem. É meio verdinho com fundinho amarelo. E essa parte aqui do meio é um pigmento da Vult, que eu tenho faz um tempo, inclusive eu ganhei ele da minha amiga Lutz, que é um amarelo neon. Então eu vou começar com vocês. Eu peço desculpa, o cenário hoje tá diferente. É que eu nem ia gravar, eu ia gravar depois, mas aí eu fico com preguiça. Então eu já resolvi me maquiar e gravar. Aí eu vou pegar o pincel de esfumar. Vou esfumar toda essa sombra. Só no canto interno, tá? Esfumando pra cima. Até a parte rente do olho aqui, até a parte interna. Agora eu vou pegar... Esse meu pincel da Beliz. E vou pegar essa sombra. Gente, eu vou mostrar pra vocês, ó. É um pozinho. Isso aqui é um amarelo canetinha de marca-texto. Onde você pega, ele fica. Ele é bem pozinho. Ele é bem forte. Muito forte. Aí eu vou pegar um pincel de precisão, que eu não achei ainda o pincel lápis pra comprar. E vou trabalhar com essa sombra prata. Vou iluminar o cantinho aqui, ó. Pra cima. E pra baixo. Aí eu vou pegar o pincel de esfumar. Vou pegar mais um pouquinho dessa sombra. É que como eu não passei ela na pálpebra inteira, ela não ficou... Essas sombras craqueladas ficam... É super legal. Elas ficam as cores completamente diferentes do que tá na paleta. Aí eu vou pegar esse pincel mais chatinho. E vou pegar a sombra branca. Pra iluminar acima da sobrancelha. E vou pegar a sombra branca. Talvez algumas pessoas achem forte. Mas eu gosto de maquiagem. Porque eu não dou vida nova. Projetos novos. Então eu acredito que você tem que fazer. Essa maquiagem... Assim, a maioria das minhas maquiagens eu me inspiro na Camila Coelho. Essa eu não me inspirei em ninguém. Eu peguei as paletas e resolvi fazer. Espero que vocês gostem. Agora fica tão morto, né? Aí eu vou usar meu cajal preto. Que é da marca Anaconda. Em toda a linha d'água. E já passando um pouquinho abaixo dos cílios. Pra dar aquele efeito de esfumadinho. Que o pessoal tem o hábito de dar. Eu vou usar uma coisa que vocês nunca viram. Que é um fixador de maquiagem. Porque tá um pouco quente aqui. Além do fixador de sombra, do prime, eu uso esse fixador de maquiagem. Porque ele não deixa você derreter. Agora eu vou pegar a minha caneta. Linda e maravilhosa. Delineadora da Vult. Que eu amo. E vou fazer um delineado bem... Gente, o cílio. Já apaguei. E vou pegar a minha caneta. Uma cagadinha de leve. Que eu não dei uma camidinha. Vou pegar mais um pouquinho dessa sombra. Pra esconder a cagadinha que eu fiz. É, gente. Não vai sair. Vai ficar assim. Que eu também... Não vou tentar emendar. Que vai ficar pior. Agora eu vou pegar a minha queridinha do momento. Máscara de cílios da Amon. Vamos. Um. 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 Eu optei por um gloss da marca Angel. Eu não sei a cor, é um cordeiro rosa chiclete. Eu usei como blush um pó compacto número 4 da Max Love que é um tom bronzeado. Eu não tenho bronze, eu uso esse. Ele é um tom bronzeado. Eu usei como blush. É isso. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, clique em curtir pra mim. Divulgue nas suas redes sociais. Me sigam nas minhas redes sociais que estarão abaixo e no término do vídeo. E bom 2016 pra todos. Em janeiro a gente tá lá de novo. Tchau. Tchau. Tchau.